Bom galera do YouTube, aqui quem fala é o Henrique da dupla Enzo e Henrique e eu tô aqui pra mostrar mais uma música pra vocês, minha, que se chama O Sertão é meu lugar. Simbora então! Mas se não sabe como eu gosto De olhar as estrelas E da relva perfumada Em plena madrugada Mas se não sabe como eu gosto Do beijo da morena Embaixo do luar Sentados na ponteira Enquanto a vida corre na cidade Aqui a vida passa devagar Ao lado de quem tá de verdade O amor está presente, está no ar Enquanto a vida corre na cidade Aqui a vida passa devagar Ao lado de quem tá de verdade O Sertão é meu lugar É isso aí galera, valeu!